Uma mulher de 32 anos desapareceu a caminho do próprio casamento. Isso aconteceu lá no município de Ouro Preto do Oeste. Ainda de acordo com as informações, o caso aconteceu na noite da última sexta-feira, dia 28. Segundo a Polícia Civil, a família informou que a mulher casou no Civil no mesmo dia. E depois foi até um salão de beleza se preparar para a cerimônia religiosa. Quando estava a caminho da igreja, ela pediu para ser deixada em outro local e desde então não foi mais vista. No boletim de ocorrência, familiares relataram que a mulher estava inquieta, sempre focada em algo no celular e demonstrando pouca importância por já estar atrasada para o casamento. Testemunhas também relataram à polícia que ela vinha sofrendo ameaças há um tempo, mas a identidade do suspeito não foi revelada. A polícia ainda não descarta a possibilidade da mulher ter fugido. Ainda de acordo com a Polícia Civil, uma investigação deve ser instaurada nesta segunda-feira, dia 29, para analisar as possíveis causas do desaparecimento. Com as imagens de Mike Júnior, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV. Com as imagens de Mike Júnior, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV. Obrigado.